Com uma localização privilegiada no centro da cidade de Campinas, ao lado da prefeitura, a Biblioteca Professor Ernesto Manuel Zinck foi fundada em 1946 por um grupo de alunos do curso de Biblioteconomia da Faculdade PUC Campinas. No começo, a primeira biblioteca pública do município contava com um acervo de um pouco mais de 2 mil livros. Atualmente, a biblioteca possui um acervo com mais de 70 mil exemplares, com obras para todo gosto, desde a literatura brasileira até para literaturas estrangeiras. Essa biblioteca conversa com as outras bibliotecas do mundo. Isso significa que a gente tem uma preocupação que o nosso acervo seja atualizado e que converse com os diversos gostos. Então, se a pessoa quiser uma biografia, um livro de história, um livro da área de direito, um livro de matemática para estudar, ela vai encontrar aqui. Nosso acervo tem mais de 70 mil itens. Significa que eu dou conta de coisas em inglês, em francês, coisas publicadas na França, na Bélgica, na Alemanha. Tem coisas diferentes. Infantil, coisas para adulto, terror, humor, tudo que a pessoa imaginar que a gente vai ter. Essa aqui é uma biblioteca que é setorizada. Então, a gente tem uma área específica em que o material vai para empréstimo, que é o setor circulante. A gente tem um setor que é braile, que é para as pessoas com baixa visão ou não enxergam. Nós temos essa área aqui que é de multiuso. O setor que está atrás de mim, que é o de pesquisa, que compõe dicionários, enciclopédias, a hemeroteca e uma gibiteca também. E a leitura de jornal da cidade diária também temos. Para poder levar um livro para casa é fácil. É necessário fazer um cadastro, uma carteirinha, aqui na própria Biblioteca Municipal de forma presencial. Basta apresentar os documentos pessoais e o comprovante de residência. Cada carteirinha dá o direito ao empréstimo de até dois livros por um período de 15 dias. Depois é só aproveitar a leitura. Bibliotecara há mais de 20 anos da Biblioteca Municipal, Suzy explica como que funciona a devolução dos livros. Normalmente os munícipes e as pessoas que moram na região de Campinas, elas conseguem devolver dentro do prazo. E a gente também tem uma questão de tolerância. A gente enfatiza que nem todo mundo tem o mesmo tempo de leitura. Então a gente dá uma tolerância a mais acima desses 15 dias, mas caso a pessoa não consiga, e às vezes a pessoa, ah, eu perdi, não, eu não consigo devolver, fica naquele enfrentamento com a leitura, a gente não faz nenhuma cobrança pecuniária, a gente não cobra nenhum valor. A gente simplesmente suspende. A nossa ideia é que a pessoa leia. Normalmente as pessoas fazem um esforço para a devolução dos livros, sim. Além do espaço tradicional para leitura, a Biblioteca também conta com outros serviços. Além disso, a gente tem aqui várias atividades, como exposições, rodas de conversa, um clube de leitura, roda de viola, sarau, enfim. Aqui é um lugar para as pessoas que, além do estudo, elas podem se divertir também. A gente também faz a oferta do Wi-Fi, e se a pessoa não tiver o equipamento, a gente tem um telecentro onde ela pode acessar a internet graciosamente. Mesmo com toda a tecnologia que existe nos dias de hoje, Suzy fala da importância das bibliotecas existirem. Eu acho fundamental que uma sociedade escolha e mantenha uma biblioteca pública. Biblioteca pública é espaço de compartilhamento, né? Você divide as coisas aqui, você divide conhecimento, você estabelece diálogo, seja com o texto, seja com outras pessoas. Então é fundamental, eu acho que dá um nível diferente de vida, né? De qualidade de vida para as pessoas ter acesso a uma biblioteca pública. É fundamental que elas existam. E uma dessas pessoas que frequentam a biblioteca é o Pedro, de 21 anos. Hoje é muito difícil a gente ter pessoas dentro de livrarias, né? Antigamente era um costume maior. Só que hoje a gente começa a ver pessoas de idade, assim, já de 20 ou 30 anos procurando livros mais para estudo. Mas tem aqueles que também gostam de literatura por gostar mesmo, né? Por amor de estar lendo. Então tem gente que vem ler mangá, tem gente que vem ler livros sobre direito, e assim por diante, né? Eu gosto bastante agora da literatura, do que eu estou lendo, do que eu me dentrei, né? Mas as pessoas que, por exemplo, quiserem ler fantasia, podem vir aqui ler, tem todos os tipos de livro, desde religioso a livro que você vai só simplesmente falar olha, eu precisava desse livro para conhecer um pouco sobre mim. Então acho que é bastante amplo o que você encontra aqui. Então, vamos lá.